Presta atenção nessas frases perigosas. Se eu não puder comer o que eu gosto, a vida não faz sentido. Então a sua vida só faz sentido pelo que você come. Tudo que eu disser aqui não é uma prescrição de absolutamente nada, mas uma declaração de como aconteceu comigo todo esse processo. Pra quem não me conhece em detalhes, não leu meu livro, que eu conto isso no meu livro, tem até fotos do meu livro, eu já tive bem gordinho, eu estava com 85 quilos, mas o mais importante não é o peso, é a porcentagem de gordura e de músculo. Então eu estava com muito pouco músculo e com muita gordura no meu corpo. Então você vai falar assim, ah, você não estava tão, não estava obeso, você não estava gigante. É, não estava gigante, mas estava indo para a obesidade, porque o que conta não é só o seu peso. Às vezes você está num peso legal, mas a sua porcentagem de gordura está absurda. E gordura é tóxica, tá? Toda gordura excessiva é onde acumula as toxinas do seu corpo. Já falei várias vezes aqui, nós temos sete formas de adoecer. E uma delas é a toxina. E onde ela adora ficar é na parte lipídica, na parte tecido adiposo, tá? Que é essa gordura acumulada. Tanto que, se você quer fazer um teste, pega um músculo, faz assim, aperta o seu músculo. Agora pega a banha, a pânceps aí, e aperta. Vai doer na hora. Então a gordura, ela é inflamatória. A gordura, ela sempre gera algum problema. Gordura excessiva nunca é bom. Não é esse papo escroto de, ah, isso é gordurofobia, gordofobia, achando que as pessoas têm que ter todo mundo um corpo, como eu vou mostrar aqui, como eu fiquei, atleta com o abdômen trincado e etc. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando de saúde. Então a obesidade é uma doença. Não é uma questão de que as pessoas acham que todo mundo tem que se amar como é. Sabe? Isso é papo maluco. Se você tá acima do peso, você não é aquilo. Você não é o teu corpo. Então como você vai se amar como é? Só é uma deturpação de um entendimento de que você tem sim que se amar como é. Mas você não é o seu corpo. Você não é o seu momento físico. Eu tenho muita dificuldade pra perder peso. Eu estou muito acima do peso. Tenho 49 anos. A primeira coisa é parar de falar que é difícil. Porque se você tem uma crença de que é difícil, então isso vai acontecer. Isso vai ter que se comprovar porque a crença é autorealizada. Mas o que eu quero falar pra vocês aqui é tudo um complexo que vem desde a mente até essa parte nutricional e etc. Mas vem também do nosso campo morfogenético. E aí eu vou trazer várias coisas aqui. Quando eu tava nesse processo, quase morri ali com refluxo e etc. Eu fui pra tomar um chá porque eu já tinha tomado um monte de remédio maluco que a gente vai tomando porque vai aprendendo com os médicos que tem que tomar remédio pra aquilo. E remédio nenhum cura. E nem pode dizer isso. Porque não existe remédio nenhum que cura nada. Mas o que cura é o teu próprio corpo. Quem cura é o seu próprio sistema imunológico. Seu próprio sistema, que é muito inteligente, ele faz essa cura. O remédio, ele remedia. Só que ele remedia o efeito. Passei 14 anos com refluxo, na época, tomando esses remédios malucos que dão problemas em várias outras questões. Porque a maioria dos remédios patenteados, eles têm uma enzima que não é reconhecida pelo nosso corpo. Pra ele patentear, ele não pode patentear um hortelã. Igual eu tomei um chá de hortelã e melhorou na hora o refluxo. Ele tem que colocar uma enzima que nem existe aqui. Pra quê? Pra dizer que ele inventou. E aí ele tem a patente daquilo. E essa enzima, por não ser reconhecida pelo seu corpo geneticamente, ele gera uma inflamação, gera um problema. As contraindicações dos remédios. E isso acaba gerando um efeito colateral. O que é um efeito colateral? É um efeito diferente daquilo que queria e que gerou um problema. Então você toma um remédio pro estômago, que dá um problema de memória, que dá um problema de outra coisa. Você toma um problema da cabeça, que dá um problema no estômago. E assim gera outras coisas, porque aquilo não reconhece. Seu corpo não reconhece. O que seu corpo reconhece são as coisas que foram feitas pela natureza, por Deus, pelo universo, pelo todo. E são as coisas que estão nessa bola de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita. E você está vivendo nela, em cima dela. E tudo que tem nela, tem em você. O que tem no seu osso, tem nas rochas. O que tem na terra, tem na sua pele. E o que tem na água, tem no seu sangue. E você tem que comer não para saciar a fome. Não para ficar cheio. E nem porque é gostosinho. Não se alimenta pra isso. Você come pra se manter nutrido. Mas, quando eu fui nesse processo de emagrecimento, eu, quando quase morri ali, aí teve aquele processo, onde eu estava discutindo com Deus. Eu estou repetindo rápido aqui, porque eu falo isso o tempo todo, então tem muita gente que já ouviu. Mas tem muita gente nova chegando, tá? Então eu tive um papo com Deus ali, onde eu estava xingando Deus, e reclamando da minha vida, que ela estava toda uma porcaria. E aí, Deus respondeu uma voz muito forte na minha cabeça, que falava assim, A sua vida toda está uma porcaria? O que é a vida toda? E foi quando eu comecei a estudar sobre a vida toda. O que era a vida toda? Eu descobri que a vida toda tem quatro áreas. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Naquele momento que eu descobri que existiam essas quatro áreas, eu comecei a me especializar em cada uma dessas áreas, pra mim. Pra eu começar a melhorar a minha vida, e ter uma vida e vida em abundância. E aí, quando eu fui começar a estudar sobre saúde, a primeira coisa que eu fiz foi um curso de nutrição. Nutrição integrativa. Integrativa significa que integra tudo, entende o corpo como um todo, como um sistema. E não apenas, tipo, comida. É só isso. Mas uma nutrição integrativa, que entende que existem muito mais coisas do que só comer carboidrato, gordura e proteína. É toda uma complexidade pra que aquilo chegue daquela forma. E quando eu comecei a conhecer sobre essas coisas, eu comecei já a aplicar e emagreci 6 quilos em uma semana. Entenda que não foram 6 selos de gordura, mas se perde muito líquido. Porque a gente tá inchado, retendo líquido. Então, são várias coisas. Mas peso, 6 quilos de peso em uma semana. E eu fiquei assustado com aquilo. Porque eu falava assim, pô, todo mundo fala que é difícil. Primeira vez que eu tento verdadeiramente emagrecer. Por quê? Todo final do ano, pra quem não sabe, eu sou músico e faço shows. E todo espetáculo que eu ia fazer, eu tava sempre gordo no final do ano. Muito gordo. E o meu terno não cabia. Aí o terno ficava com a pança pra assim, ó, pra frente. E ele fazia assim pra frente. Porque quando eu fechava, ele, bum, fechava assim e ia pra frente. A abada do terno, né? E aí ficava feio pra caramba. E aí eu ia fazer aquelas dietas malucas. Que ia ficar sem comer. Comer alface. Como se isso emagrecesse e resolvesse alguma coisa. E ali que aquilo gerava uma raiva muito grande. Mas eu emagrecia. Entrava no terno. Fazia o show. Engordava tudo de novo. Quem aí já experienciou isso? De você engorda efeito sanfona, né? E aí toda vez eu engordava. Aí chegava ano novo, natal. Porra, você come igual um maluco, né? E comendo um monte de coisas. Que não fazem nem sentido. Mas a gente come porque tem a ideia de que aquilo é gostoso. É bom e todo mundo come. Então, por que eu não vou comer? Ah, a vida é tão difícil. Você começa a contar historinhas na sua cabeça. A vida é tão difícil, né? Se eu não puder comer o que eu gosto. Presta atenção nessas frases perigosas. Se eu não puder comer o que eu gosto. A vida não faz sentido. Então, a sua vida só faz sentido pelo que você come. E comida, ela pode ser gostosa. E ela pode se transformar em maravilhosa. Se você souber manipular e fazer comida. Quem viu ontem a minha pizza. Sem trigo, sem glúten. Sem veneno. Sem absolutamente nada de ruim. E estava surreal. Além de linda, estava muito maravilhosa. E a gente comeu tomando um vinho maravilhoso também. Então, não é uma nóia de falar. Ai, não posso beber. Eu não posso comer um chocolate. Eu não posso comer um doce. Não é isso. Vocês vão ver que existe toda uma manipulação. Da indústria farmacêutica. E da indústria alimentícia. Você não deve comer produtos alimentícios. Você deve comer alimento. E alimento vem da natureza. É aquilo que é feito por Deus. Que é feito pela natureza. Vem da terra pra você. Você é feito, literalmente, de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos e água. E onde estão essas coisas? Essas coisas estão na terra. Nesse planeta. Nessa coisa bonita que eu mostrei aqui agora. Que tem tudo que a gente precisa. Tá tudo ali. Você não precisa comer nada que o ser humano cria e inventa. Porque tudo que tem dentro de uma caixa. Que tem dentro de um saco. Que tem dentro de um plástico. Além de modificar a gente geneticamente. Hormonalmente. Modifica nossos hormônios. Porque tem um monte de enzima maluca ali dentro. Tem conservantes. Se conserva, te mata. Se conserva um alimento, te mata. Porque você é feito do alimento. Você come pra se manter materializado. Você não come para saciar a fome. Ah, estou com fome. Preciso comer pra ficar cheio. Tem gente que come até passar mal. E aí nós vamos entender vários motivos por que isso acontece. A gente tem que se nutrir. E nutrir é totalmente diferente. Nós não comemos pra ficar cheio. Nem pra ter prazer. Nós comemos pra nos nutrir. E nutrir é o ato de fornecer ao corpo os nutrientes necessários pro seu funcionamento adequado. Pra manter a saúde. E isso envolve a ingestão regular, né? De alimentos líquidos, sólidos. Que contém nutrientes essenciais. Essencial significa o seguinte. Ou você come ou você vai morrer. Só que você não morre na hora. Você vai perdendo os nutrientes que são tirados daquilo que não é essencial. Por exemplo, você tem fígado, rim, coração, intestino, etc. Eles são vitais. Órgãos vitais. Se parar, lascou. Você tá morto. Agora, você tem pele. Você tem pelo. Nada disso é essencial. Nada disso é vital. Se você perder, isso aí não é vital. Então, o que seu corpo muito inteligente faz? Ele pega as vitaminas e minerais que você não tá colocando, não tá se nutrindo. Ele pega do seu corpo, da sua pele, daquilo que não é vital. Pra suprir a necessidade que você não tá suprindo. Então, nós temos uma necessidade diária de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos e água. E a maioria das pessoas nem sabe disso. E isso é mais assustador. Então, quando eu comecei a emagrecer, eu fiquei sabendo dessa parada. Que também, pra mim, era doideira. Eu comia. Aí eu comia chocolate, comia trigo, né? Macarrão. Comia doce pra caramba. Minha esposa tinha uma gaveta de chocolate. É... Como é que é? Pague três e leve cinco. Era a nossa promoção da loja americana. Aquelas barras de chocolate com 10 quilos de açúcar numa barra de dois. E chocolate mesmo quase não tinha ali. Então, a gente comia isso o tempo todo. Comia macarrão com trigo geneticamente modificado. Açúcar, sal refinado. Todas essas coisas eu comia normal, igual a maioria das pessoas. Então, eu estava velho. Estava envelhecido. Eu estava, pelo menos, uns 10 anos de agora. 10 anos. Ou seja, eu estava com 50 anos. Tanto pela balança que eu tenho, que ela mede a minha alma toda. Ela mede tudo ali, tá? Água, osso, corpo, músculo, idade fisiológica e idade corporal. Ela mede tudo ali. Porcentagem de gordura. Maravilhoso. E aí, quando eu percebi, eu estava com 50 anos. Só que eu estava com 30 e pouco. Trinta e tantos já. Tem quase 10 anos esse processo. 9 anos que aconteceu todo esse processo. Quase morria. Aconteceu emagrecimento, etc. E eu descobri que eu tinha que comer coisas para nutrir as minhas necessidades da vida. Ou seja, nós precisamos de vitaminas, minerais. Onde estão essas coisas? Já vi uns negócios que falam assim, você precisa comer, cenoura faz bem para os olhos. Não tem um negócio assim? Formiga também, né? Mas cenoura faz bem para os olhos. Ou comer alimentos verdes faz bem para não sei o quê. Não tem essa expressão? Por quê? Porque ali dentro da cenoura, por exemplo, tem vitamina E. Aí dentro da laranja é bom, limão é bom para gripe. Por causa da vitamina C. Então são vitaminas, minerais, aminoácidos que são complexos de proteína. Uma proteína quebrada são aminoácidos, que são feitos na nossa pele. A gente é feito disso. Músculo é feito de aminoácido. Se você não coloca aminoácido, vai tirar da onde? Se você não está colocando. Está fazendo sentido? Está explodindo algumas coisas aí na sua cabeça? Você fala, meu Deus, ninguém nunca me ensinou isso. É um absurdo, né? A gente devia aprender essas coisas na escola, desde criança. Para aprender a suprir as nossas necessidades vitais. Ou seja, para a gente ficar vivo, para a gente ficar bem. Por que quando vocês vão engravidar, vai ter um neném? A médica soca em vocês, principalmente nas mulheres, o ácido fólico, que é um veneno. Porque é a vitamina B9. Ela poderia colocar metilfolato, que já é uma vitamina que é absorvida e reconhecida pelo seu organismo. Já o ácido fólico, não. Ele precisa ser quebrado pelo seu ácido clorídrico para transformar em metilfolato. E aí absorver essas vitaminas que são fundamentais para a criança não nascer com Down, não nascer com autismo, não nascer com um monte de problemas aí, faltando alguma coisa no corpinho. Por quê? A criança, que vai, da mesma forma que você é feito de vitaminas, minerais e aminoácidos, a criança também vai ser feita disso. Só que essa criança vai tirar de onde? De você. Se você já não tem e já não come, como que vai nascer essa criança? Está entendendo o nível de importância de se alimentar bem, de entender todo esse processo? E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a me alimentar. Fui tirando carboidratos simples e fui parando de comer. Eu ranquei cinco alimentos da minha vida. Açúcar, de jeito nenhum. Açúcar é açúcar, tá? Tudo gera glicose. Mas é açúcar de coco. Açúcar é açúcar. E isso, o seu corpo não precisa disso. Não tem necessidade de colocar. Então eu ranquei açúcar, ranquei sal refinado, que é cloreto de sódio. Cloro, que usa na sua roupa para limpar. E sódio, só tem isso. Já um sal grosso, de vaca, ele tem 84 minerais. Sal do Himalaia, sal preto, sal azul, sal não sei o quê. Todas essas coisas são maravilhosas. Eu falei, porra, 84 minerais. E nesse negócio que dá hipertensão e mata, as pessoas só comem isso. Então, ranquei isso. Parei de comer sal, parei de comer açúcar. Ranquei tudo que era trigo e eu não tenho problema com glúten, no sentido de ser alergia a glúten. Eu não tenho alergia a glúten. Só que ninguém deveria comer o glúten. Glúten vem do latim, que significa cola, tá? Por isso que o glúten é maravilhoso. É sensacional. Fazer uma pizza com trigo é a coisa mais fenomenal do mundo. O glúten, ele tem algumas proteínas que são parecidas com algumas do nosso organismo, porque eles foram modificados. Então, eu entendo o seguinte. Nós comemos vitaminas, minerais, aminoácidos e etc. A gente não come coisas que estão dentro da caixinha do plástico. A gente come vitaminas, minerais e aminoácidos, que a gente chama de comida. Onde estão essas coisas? Tá na cenoura, tá no arroz, no feijão. Por que as pessoas comem arroz e feijão? Porque eles têm os aminoácidos essenciais para a vida. Então, se você misturar arroz só, não tem todos. Ou não tem o suficiente. E feijão só, não tem o suficiente de todos os aminoácidos. Aí eles se juntam e as pessoas acham que é a base alimentícia. Mas não é. É a base na cabeça de alguém que só come isso. Arroz, feijão, uma carninha e batata frita. Tem gente que só come isso. Eu nem como arroz e nem como feijão. Não como arroz pela quantidade de arsênico que tem, do qual eu sou intolerante, tá? Então, eu parei de comer açúcar de qualquer tipo. Sal refinado e como sal integral. Integral significa que ele é íntegro. Ele não foi modificado geneticamente. Ele não foi refinado e passado em processos químicos para transformar naquilo. Eu não como, de jeito nenhum, em hipótese alguma, óleo vegetal. O que é óleo vegetal? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de... O que é merda que esses óleos malucos que inventaram em 1800 e alguma coisa, porque não tinham o que fazer com a soja, não tinham o que fazer com aquilo. Inventaram isso e jogaram. O resto que sobrava, a soja e todas as outras coisas, milho, etc, estava matando o gado. E aí, não tinha o que fazer. Vou colocar no ser humano que é muito mais forte e dura muito mais tempo nesse sentido. Mas vai gerando várias questões problemáticas. E esses óleos vegetais, eles vão... Eles não são reconhecidos pelo seu corpo e eles se acumulam e agarram. Já viu um cano de esgoto da cozinha, para quem usa óleo vegetal? Como ele fica? Como entope? Como agarra as suas artérias, que são os caninhos? Também acontece isso. Além dos óleos vegetais, a quantidade de açúcar, excesso de carboidrato, gera pico glicêmico, fazendo com que essa energia seja acumulada na artéria. A artéria vai se fechando e você tem um infarto. Então, a indústria alimentícia veio trazendo um monte de informações mentirosas de que gordura é negativo, é ruim, faz mal. E quem pagou isso foi uma indústria de açúcar que comprou um artigo científico em 1800 e alguma coisa. Mas eu tenho todos esses artigos salvos, tá? Para falar que açúcar não fazia mal e que gordura, sim, fazia mal. E é uma mentira, já foi descoberto. Se você digitar aí no Google agora, artigo científico ou Harvard, foi comprada para dizer que o açúcar era bom e a gordura era mal. Criou-se uma gordurofobia. As pessoas pararam de comer ovo, que é o alimento mais completo do mundo. Só não tem vitamina C no ovo. O resto tem tudo. Pararam de comer ovo, pararam de comer a gordura da carne, gordura do franguinho. Pararam de comer isso porque criou-se essa gordurofobia. E ali, eu estou contando um monte de coisas aqui, tá? Às vezes tem coisa um pouco mais técnica, mas esquenta a cabeça com isso, não. Quero que você entenda o contexto todo do que me fez emagrecer 14 quilos em 8 semanas, sem exercício, sem remédio, sem venenos, sem nada, tá bom? Só mudando a alimentação e aqui, para que não voltasse, para que eu não continuasse naquele estado lamentável, tá? Então, as pessoas começaram a comer açúcar e colocar açúcar em tudo quanto é lugar. O sal, para você ter uma noção de como ele é importante, antigamente, sabe por que você recebe um salário? Porque o sal era o pagamento em troca do serviço. Por isso é salário a palavra. Recebia em sal. Depois começou a receber em açúcar, que era algo, assim, muito difícil. Só os reis tinham acesso a cubinhos de açúcar. E ali começou, e entenda que, literalmente, a gente está sendo manipulado e enganado para nos alimentar de forma errônea e que vai destruindo o nosso corpo e a gente está achando que é a vida e etc. Indomáveis. E aí E aí